O IGESTE é o índice de gestão de desempenho das unidades judiciárias do primeiro grau para a Justiça do Trabalho. Todos os indicadores são extraídos do sistema E-Gestão. A métrica do IGESTE é levantada a cada três meses, ou seja, trimestralmente, utilizando sempre para os itens acumulados ou itens somatórios, como casos novos, processos baixados, conciliações, os últimos 12 meses. Já para os itens de pendentes, ou seja, pendentes de baixa, pendentes de conhecimento e etc., é utilizado o saldo no último dia do mês de período. Ou seja, nesse caso específico, com o IGESTE avaliado entre 1º de maio de 2021 e 30 de abril de 2022, os saldos dos processos pendentes serão captados com a referência do dia 30 de abril de 2020. O IGESTE foi estabelecido para o levantamento trimestral. O nosso tribunal inovou com o levantamento dos dados mensalmente para possibilitar uma melhor avaliação por parte dos nossos gestores. O IGESTE é formado por cinco mesoindicadores com 17 variáveis, além dos indicadores parametrizados, em total de 13. Tanto o IGESTE quanto os mesoindicadores, além dos indicadores parametrizados, variam de 0 a 1. Com a polaridade invertida, ou seja, quanto menor o indicador ou IGESTE, melhor será para a unidade, e quanto maior, pior. Assim, o usuário poderá, através dos mesoindicadores, identificar, nesse exemplo específico, o mesoindicador que mais está afetando a sua unidade, sabendo que o mesoindicador é afetado pelos indicadores 07, 08 e 013, e que esses indicadores 07, 08 e 013 são impactados pelas variáveis V09, V08, V10, V16 e V17. De uma forma simples, o usuário poderá identificar apenas as variáveis através do painel. E, de uma maneira mais simplista ainda, o usuário pode verificar apenas as variáveis destacadas em vermelhas. ou seja, são as variáveis de saldo pendente, que podem ser trabalhadas para melhorar o desempenho da unidade para o próximo gesto. Assim, o usuário poderá clicar no botão de interrogação e escolher a sua unidade que será direcionado para as variáveis pendentes e poderá trabalhar em cima do acervo anterior, para que possa melhorar o desempenho no próximo gesto. Também está disponível o manual do sistema de gesto proveniente da gestão, através do último botão. Aqui, o usuário será direcionado para o manual do gesto, onde consta uma vasta extensão de informações que os usuários poderão e deverão se apropriar para o melhor entendimento deste indicador.